Ei, olha eu aí de volta, vocês devem estar, vocês estão reclamando né, porque eu postava vídeo todo dia, só não postava domingo e eu não estou postando mais, porque que é, parei de postar vídeo, parei, sim, não parei, mas parei, não parei porque eu não vou parar, mas parei porque eu não estou postando, mas é porque, eu estou com uma dor na coluna sinistra, sinistra, na lombar, eu estou com uma dor no braço, uma adormência no braço esquerdo, assim, eu estou bem estrupiado, como dizia lá no Goiás, então eu estou bem limitado para mexer nos carros, então eu estou meio de férias, assim, eu estou mexendo, mas eu estou mexendo em um ritmo bem, bem mais desacelerado, e assim, eu não estou fazendo vídeo direto, porque tem que editar, tem um monte de vídeo guardado para editar, eu nem sei onde está minha câmera, uma delas, e... Então, assim, as pessoas acham que a gente é youtuber, vive disso, e tem que fazer vídeo, tem que fazer conteúdo, não dá, eu produzo porque eu gosto de compartilhar, eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, não dá para eu levar para a sepultura, eu não vou viver mais do que 100, 120 anos, não passo 120 anos, tenho certeza, se eu chegar aos 100, então eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, Por isso que eu posto vídeos, aí o pessoal não gosta, achar ruim, a gente critica, beleza, mas vamos lá, eu não quero me ater isso não, eu vou postar um vídeo aqui de uma gambiarra legal, de um 408, você já viu esse 408 aqui, um THP turbo, né, que ele trocou a turbina, por uma turbina usada, essa turbina usada foi para o saco também, porque o carro é chipado, e ele usa combustível, gasolina do Paraguai, que a octanagem já não é muito boa, aí ele mistura com álcool, então o carro é injeção direta, aí não fica a mistura certa, o certo seria usar pódio, já falei para ele, mas ele não quer usar pódio, e ele anda, bicho, de alta, alta nesse carro, então esse carro sofre muito, e ele chegou aqui ontem, ontem, com o carro, assim, fumando, baixando o óleo, e o que foi que deu? Lá na frente, eu vou desligar o carro, porque vocês vão reclamar assim, não dá pra ouvir no áudio, realmente o áudio do celular não é bom, ele pega muito agudo, mas não pega quase nada da minha voz, que a minha voz é grave, ele está mancando o carro que está funcionando agora, eu dou umas mancadinhas, eu apaguei tudo que tinha no scanner, tinha uma pá de erros, salvei e apaguei. Ó, esse aqui é o 408 HP, que eu troquei o turbo, aí vocês viram no vídeo lá, o cara falou que ficou show, ficou, e tal, ficou bom, ficou canhão, né, ele falou, e agora ele está reclamando que não está como era antes, aí ele quer que eu mexa na pressão de turbo, a pressão de turbo desse carro aqui, é o seguinte, está aqui o haste gate, só que diferente dos outros, ele trabalha com o haste gate totalmente aberto, porque ele trabalha com o vácuo, os outros trabalham com pressão positiva no haste gate, eles trabalham com o vácuo, então ele fica com ela aberta e fecha na hora que ele quer, e abre na hora que ele quer também, assim como os outros, só que a forma de trabalhar é diferente, os outros trabalham com ela fechada e quando vem pressão de turbo, eles empurram para poder abrir o haste gate, esse aqui trabalha com ela aberta, fecha ela no vácuo, e na hora que a pressão começa a subir, ele começa a abrir, ó, de forma diferente, então o que eu vou fazer aqui, eu vou encurtar a haste da haste gate, para poder ele ficar com pressão mais alta, mas, quando eu botei essa turbina aqui, eu coloquei a haste igualzinha a outra, eu medi, e pode ser, apesar desse carro ser chipado, que ele começa a dar erro, chipado é injeção reprogramada, ele começa a dar erro de overboosting, que é pressão excedida, mas o dono quer que eu faça isso aqui, eu fiz, tem que tirar as latinhas aqui, ó, ó, para poder ter acesso aqui, inclusive eu vi que está vazando aqui na, vazando o óleo aqui, vou tentar dar um pequeno aperto aqui, eu não gosto de estar apertando isso aqui, porque vai aqui, né, mas tem que dar um apertinho para tirar esse vazamento, esse carro teve outro problema também, depois que ele trocou a turbina aqui, ele estava, acho que uns dois dias, depois ele estava na estrada, ele falou que o carro parou, parecendo bomba de combustível, aí levou para uma oficina lá em Cascavel, e o cara trocou a bomba de combustível, e ele falou que o carro ficou relativamente normal, e... só que tem um problema, ele começou a aparecer, ele começou a aparecer um erro na rede CAM, você passava o scanner, dava o erro na rede, né, falta de comunicação entre os modos e tal, só que ele tinha uma batida aqui, eu falei, cara, pode ter esmagado algum fio aqui e tudo, um problema atrás do outro, sabe, tem que desmontar e ver, mas no fim da história não era, o que que aconteceu? A bomba de combustível que colocaram ali, quando chega na reserva, ela dá uma resistência diferente e dá um erro na rede CAM, o carro fica só de terceira, para de trocar marcha, fica louco. Então, acabamos que descobrimos, então quando for trocar a bomba de combustível desse carro aqui, THP, não bote uma bomba qualquer, apesar de parecer que é igual, não é, tem que ser a bomba dele, porque dá esse problema de rede CAM, e a gente tem que esse problema de rendimento que ele está falando, não é de pressão de turbo, é da bomba, só que esse cara aqui, ele é feignoso, então eu vou meter pressão de turbo aqui e ver o que que o carro vai responder. Vou botar uma casquinha só, não vou botar muito, para ver o que que esse carro vai responder, mas de qualquer forma, eu ainda acho que não é isso aqui o problema, eu acho que o problema é da bomba de combustível, mas vamos lá, né. Vou filmar o bichinho aqui, só dar um kick, 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 kick down. Ó, anda legal, né. É assim também, ó, também está a luz de injeção acesa, eu já passei o scanner e ele está dando sonda aí. Antes, quando ele abasteceu no Paraguai, dava esse erro aí, ele colocava, misturava álcool e parava. Eu já falei para não abastecer lá, mas ele quer abastecer. E agora, depois que a auto-turbinha estourou, com certeza ela estragou a sonda, porque a sonda não funciona mais, não está tendo leitura. Então o carro já está no modo auto-adaptativo, auto-adaptativo, né, tipo, o carro já está, já está, como ele não tem noção de sonda, ele está jogando combustível para cima, né. Então eu, eu creio que não era bom nem ficar dando butina nesse carro aqui, não, mas ele não para. Mas está aí, testei o carro com a pressão de turbo, não deu erro até agora. Na estrada ele vai, ele vai exigir desse carro com certeza, porque ele fala que ele praticamente fecha esse painel aqui, então, daí você já sabe, né, e ele pega a estrada direto nesse carro. É, talvez por ser shipado, esse carro até vai bem sem a sonda a principal, que é a banda larga lá de cima, né. Talvez o cara bota algum parâmetro aqui e ignora, porque a maioria dos carros turbo aí, quando a sonda banda larga está com power, ele não fica tão bom, não. Mas, está indo bem. Claro, não está o canhão que ele falou que é, para mim não é. É claro que eu não sei qual é o costume do cara andar, né. Mas assim, vai bem, é forte até. Mas, tem que trocar essa sonda de banda larga alta aí, e ver porque está dando esse problema de, da bomba do turbo ali, que é a bomba de refrigeração do turbo, começou a dar agora, bom, refrigeração d'água, e trocar essa bomba de combustível também, porque não adianta ficar dando muito ponto de faca não. Ficar botando pressão de turbo no carro, que não é para, que regulou eletrônico, não vai resolver. E aí,